Nem esperou, já tá arrumando Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Tá ligado, com essa cara de burna que eu acabei de acordar faz 10 minutos Gui já veio aqui, dá um ligo dentro de bike, tá fazendo o Vila Lobos aqui já Então rapaziada, hoje o Gui vai dar um trato aí na minha bike nova aí Nós vai dar um rolê lá na City É isso Ó Diz que guia aí, ó O número vai tá aparecendo na descrição, a gente precisa arrumar Precisa arrumar, tá ligado, que o molequezinho, cara Então com essa cara de bunda aí, assiste aí, eu vou fazer um time live, sei lá como é que chama essa porra Assiste aí Esse é meu corre, Joe Som de mil toneladas Grave no taliflor Chave e anas quebradas Esse é meu corre, Joe E tamo na batalha Ligeiro pro zóia Então rapaziada, o Fê foi buscar o cabo de aço que ele esqueceu, mas eu nem mostrei, né Eu ganhei, eu comprei essa bike aqui, ó Comprei essa bike aí da hora, usar a dela De 0 a 10, o Gui falou que tá uns 8, tá ligado? Pode só arrumar isso aqui, ó As marchas Trocar esses bagulhos aqui, a lovinha O banco e os freios Depois já tá 0 E essa aqui eu quero informar do 0, mano Olha como que ela tá Essa aqui eu vou fazer poucas coisas Deixar mais ou menos ela meio que originalzinha por enquanto Que meu pai falou que ia dar uns rolês de bike E meu pai não vai querendo acabar com tudo em periquitada, né E hoje logo menos a gente vai lá na City Pra vocês vai ser rapidinho, pra mim vai ser um pouco demorado, né Lógico, aqui vai ter edição Cara, é tão compromissado Que já chegou aqui, não esperou nem eu pegar a câmera Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí Eu fiquei muito emocionado É, emocionado, cara Nossa, cara Olha o ferruginho E aí, Fih, você vendeu um bagulho zoado pra mim Tomar no cu, as rodas tão tortas, tio Olha lá fora, tá ligado, as bikes O chão, não vai ter que passar ali no posto pra encher E agora, não pode andar rápido Tem pneu, murcho e com... Não, não vai ter que ir devagarzinho, tio Olha o pneu, pai Muito, muito, muito Vai voar então, cara Mano, ela chega no posto lá embaixo Chega? Chega No posto lá embaixo Tá filmando o chão, hein É, mas vai devagar Caralho, tive um carro aí, agora Nossa, tio A gicleta lá, mostra É, mas colocou tudo errado Mano, o carro como é que tá, tio Vai devagarzinho, vai devagarzinho Vai devagarzinho O Kaique está com medo Medo do pneu zoar, mas vai ter que trocar Sabe como que troca o pneu, esse carro? Não, mas... Vai devagarzinho, vai devagarzinho O step dele fica embaixo Ó, abre bem aqui, finge que é caminhão Não, cara, é pra que eu abri? Vai fechadinho aqui mesmo, igual o Fórmula 1 Acho ele aguinho Tô nem preocupado com as bikes, tô preocupado com o pneu Mano, as bikes tá mais segura do que... Eita porra, tá mais segura do caminhão A porta abriu O que explode? Ligar o pesca alerta, mas vai que o pesca alerta é ligado nessa porra E aí, mandão, molequezinho, cara Ai, caralho Vai devagar, volta Caralho Mais rápido o voo Mais rápido a gente enche Mais rápido a gente anda de bike O problema é o mais rápido zoar a sua rota, caralho É mesmo? É, então, é isso que eu tô falando Vai devagar Vai devagar Vai devagar, vai devagar Vai devagar, vai devagar Devagar Vai, pôs Mano, esse post podia ser um pouquinho mais pra cá, né? É, podia ser Aí o bugar, pô Vai Vem com a roda, pô, pô, pô O cara não tá enchendo o pneu, mano Não, ele tá enchendo o carro inteiro, né? Não, tá enchendo só uma roda por pneu Se matando ainda E o que existe, não existe um posto mais bosta do que esse do Larinha Sempre um prego maldito, né, mano? Filha da puta, olha o prego, mano Caralho, viado Você acha que se eu encher dá tempo de ir lá? Não, acho que não, mano Enche, sai aqui rapidão e vai até lá É, vamos ver, vamos ver É, não é desgraça Você vai ou não vai, porra? É urgência, Kaique? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá bem, tá bem Cadê? Ai, fechado Puta que pariu A borracharia fechada Então vai embora aqui, mano Não vou usar as coisas Mentira, você é louco? Eu bato nele Aí, ó Já encosta aqui mesmo, Kaique Entra aqui Entra aí, mano O cara falou até aí Aí sim Serviço Aí já, já, já Olha o tamanho do prego no bagulho, tio Yes, ó O carrão subindo de primeira aqui Vai bater logo na parede lá Ó a roda da bike Mostra aí como é que tá Olha, mano Nós é louco, cara Essa roda aí passa Um grande abusão, tio Oi, tio Salve Caralho Caralho, tio Olha isso aqui A roda entrou Nossa, aqui eu tô com a câmera no peito, rapaziada Olha isso aqui Na hora que eu ia andar Mas tu tá filmando, caralho Tá filmando sim Tá filmando isso aqui Pega até você aí Caralho, mano E agora? Mano O que que aconteceu Aqui no meu cabelo? Puta, eu não trouxe a chave Já sei o que aconteceu O que que aconteceu? Desapertou aqui Apertou aonde? Olha, eu ando aqui, tá ligado? Ando aqui pra frente Segura aí Aí, ó, tá vendo? Não, mas não Mudou nada Mudou sim, ó Já andou um pouquinho Mas é porque o pneu tava murcho Por isso que tava andando O maior cheiro de vagina Só bike, só bike foi o problema O moleque te vendeu, mano Me enganou Me enganou, te enganou Safadeza A minha bike que eu ganhei Tava melhor que a bike que eu comprei Não, tô suave Espera aí Vou lá na casa do João Fica aí Na casa do João Ah, porra Tá, ele tá no campo do Senna lá No ponto do campo do Senna Ah, tá Fechou Agora ele tá indo aí Fechou Então, vou falar pra ele que eu tô ali Pra ele me esperar Eu passo aqui de carro Todo mundo aqui se chama João Ah, é? Eu não sabia dessa Ou é João Vitor Ou Júlio Ou Demont Ah, é? Fechou Prazer, viu? Valeu Um abraço Aí, João Vim na sua casa Você não tá no bagulho, tio? Puta, eu não tenho crédito Pra ligar pro João Tá meu celular Tá aqui Tá aqui Caralho, João Você adivinhou Eu ia te ligar agora Onde você tá? E eu tô aqui na Sabe aquela pracinha da City Aqui embaixo Perto do Chico Mendes Demorou É só você descer reto aí Do ponto do Senna E aí, João Caralho, tio Deu tudo errado Hoje, cuzão Dá um salve aí Que eu tô gravando De boa, caralho De boa Mano Você quer ir por onde? Por aqui mesmo Ali perto de casa mesmo? Tá ali Meu carro tá ali Daqui dá pra ver ele Poxa, e como você tá com mais? Qual que é a vida? Cansadão Fui lá na sua casa Caralho, não sabia Ainda bem que deu o salto Foi? Você não tá meia folha Que não, ô Puta que pariu Vai, tio Acelera 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 Vai, vai Vai, vai Ai 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 O braço O braço dói, mano Vai ter essa última subida Acelera ou não? Vai, pode ir rápido O que é o... Hã? O que é o... O que é o... O que é o... Ele freia, cara? Ele freia Ele vai frear Se ele não freia... Não tem o... O que é o doceo? Não tem o doceo O que é o doceo? Hai misericóide Não se lembra Se vai escute E, dá Vê Viver Fui 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 E aí, caralho! Salve! Deu um azar! É nada, mano! Dá pra tocar aqui? Fechou, fechou! Como dar uma pausa aqui? Vou cortar o cabelo do João agora! É isso aí! Acabei o vídeo agora rapaziada! Tô meio rouco! Jogo do São Paulo ainda! Ontem deu mó zica aí! Como vocês podem ver aí no vídeo! Queria ter dado um rolê de bike ontem lá na CIS, tá ligado? Tenho ido fazer um bike vlog pra vocês! Fazer um teste também aqui no canal! E aí a roda da bike travou, mano! Olha a bike tá lá embaixo! O bagulho foi isso aí, mano! Opa, caralho! Travou o pneu! Vou ter que mandar arrumar, tá ligado? E é isso aí! Esse foi o vídeozinho da semana aí! Tô querendo subir ele, mas ó, dá uma olhada! Tá sem internet aqui em casa! O cara tá vindo aqui hoje pra arrumar! Mas eu não sei se ele vai chegar cedo, chegar tarde! Será que é a hora que ele vai chegar? Se ele chegar cedo eu vou ter subido o vídeo hoje, segunda-feira! Se não, esse vídeo vai estar saindo na terça aí pra vocês! Quero agradecer a todo mundo que é inscrito no canal! Rumo aos 400 inscritos! E é isso aí, rapaziada! Se você gostou, curte, compartilha e comenta! E não esquece de se inscrever no canal! Deixar aquele like! Compartilhar pras pessoas! E é nóis! Valeu família! Tamo junto! Forte abraço! Colou, caralho! Chupa galinhada!